Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui eu vou indo com a paz do Senhor Jesus. Espero que a paz do Senhor Jesus também esteja com cada um de vocês. Que frio, né gente? Não sei aí de onde vocês estão me assistindo, mas eu sou aqui do Paraná, pensa que frio, acho que tá frio em quase todo lugar, né? Pensa que frio, meu Deus do céu, eu sou tão frienta, alguém de vocês aí é frienta? Então, para quem não me conhece, sou Maria Neves aqui do Cantinho Florido, a qual eu fiz esse canal para me compartilhar com vocês as minhas florzinhas. Olha, hoje eu vou compartilhar com vocês essa plantinha aqui que todo dia eu postei. Olha, porque ela tá, ó, quase saindo do vaso. Tá uma tolceirinha, quando eu plantei não encostei ela aqui, ó. Era logo no começo dos meus reprantes, né? Tava aprendendo, ainda tô aprendendo, né? A gente pode ter 100 anos, nunca aprendeu tudo, né? E aí eu vou fazer o reprante dela, ela deu florzinha esses dias, aí eu descobri qual flor que é, tão delicado. Andei postando aí o vídeo dela, depois eu vou deixar na descrição o vídeo dela. Andei postando no short e eu descobri o nome dela. Aí eu vou, eu tirei uma daqui, que eu tava precisando de um vasinho e vou plantar aqui nessa cuia. Aí eu vou fazer, refazer esse reprante com vocês, compartilhar em agradecimento, né? Postar pra vocês o jeito que eu cultivo, com dica de cultivo. Olha, é esse o nome dela, ó. Eu não vou falar porque eu não sei pronunciar. Então, gente, não vou falar pra vocês, pra vocês cultivar assim do jeito que eu cultivo. Só que comigo aqui deu certo assim, porque chove muito, muito, é... O meu orquidário, vocês sabem que aqui é um tempo, né? A única que eu levo pra dentro é a falha nó, porque eu tenho um pouquinho, mas ainda assim mesmo, com aquela chuvarada, ainda ela teve fungo, porque daí às vezes chove à noite e eu não venho o que tirar, né? Ah, gente, também queria compartilhar com vocês, galera. Eu tô muito mega, mega, mega feliz. Nasceu ontem a Lívia, a minha sexta, a minha sexta neta. É, eu tenho quatro filhas, agora eu tenho seis netas e dois netos. Gente, ai, mas ela é linda! Nossa Senhora! Ai, minhas netas são todas lindas, ai, eu amo cada uma delas, mas até eu falei pras outras não ficar com ciúme, porque essa netinha é da minha filha mais velha que não tinha ainda. É aquela que até eu tenho vídeo aí visitando o cantinho dela. Ela tava grávida, nem acho que não comentei com vocês, ela tava grávida de cinco meses e Deus levou o filhinho dela, o nenezinho, né? Veio a óbito no ventre dela. Então, a gente ficou muito triste e tal, aí, mas a gente entregou na mão de Deus e Deus, é, deu a graça pra ela de ser mãe novamente. E ontem nasceu a Lívia, ontem, dia do índio. Então, ontem foi dia do índio, né? Dia 20 de abril de 2023, nasceu a minha sexta neta, Lívia. Né? Falar assim, porque esse vídeo vai ficar o resto da vida aí gravado, né? Então, eu vou compartilhar essa alegria com vocês. Eu tô muito, muito, mega feliz com a minha família, minhas netas. E uma criança que nasce é uma esperança, né? Que a gente tem de vida, que a gente fica aí o legado da gente, né? Então, sem longas, verifica se vocês já curtiram, se vocês já deram like. Se você se identificar com a minha pessoa, curte. Compartilha e se inscreva aí no canal, se vocês estão gostando do meu conteúdo, que daí é assim, anima o meu canal a crescer, aí eu vou fazer mais vídeo. Então, bora lá, sem antes de longa. Tô aqui, ó, ponhando aqui os isopor. Todos sabem que a minha dica de cultivo e o meu cultivo aqui, aqui, agora eu ando plantando um pouco assim, na madeira, porque agora a gente já tá mais aprendendo, aprendeu mais um pouquinho, né? Mas o meu cultivo aqui mais é na pedra brita, caco de teia. Então, é o meu cultivo, sabe? Porque daí eu sei que tá no tempo e não vai ficar muito molhado, porque vocês sabem que a orquídea, elas não gostam, deixa eu pôr aqui o que eu tinha ficado. Vocês sabem que as orquídeas não gostam de ficar com os pés molhados, ainda mais nesse frio, né? Então, aqui choveu, eu, ó, tijolo, caquinho de tijolo, eu já faz uns três, quatro dias que eu não rego. E eu vou hoje regar, que hoje é dia de eu passar adubo, então eu vou passar adubo na minha, regar e passar adubo. Mas eu tava tão feliz, e aqui é assim, não sei se vocês aí se identificam comigo. Eu, se eu tô feliz, eu tô aqui no meu orquidade, se eu tô triste, vem aqui no meu orquidade. Ele é a minha terapia pra tudo, né? Que nem vocês sabem que agora a gente, que nem o Né, fica. Olha, aqui, olha, tem um aqui que é... Deixa eu mostrar pra vocês, olha, isso aqui é da chuva, ó. Eu já vou olhar aqui pra ver se tem alguma coisa, né? Todos sabem que eu, é... Meu esposo não dorme, né? Ai, coitado, hoje tá terra aérea, porque não dorme. Vou tirar daqui junto com vocês. E aí a gente... Ah! Eu, ó, como ela tem a raiz esfina, ó, como tá cheio de raiz, cheio de broto, não tem lugar pra ela vir mais, ó. Eu não vou mexer, sabe, nela. Eu só vou tirar ela, ó, vou deixar ela grudadinha na madeira ali mesmo que tá, ó. Ó. E vou encostar ela aqui, ó. Vou encostar ela aqui. Eu já coloquei aqui, ó, isopor. E eu vou pôr nessa cuia aqui com... Vai ter uns cinco dedos aqui, né? Como ela tá torceirinha, vou deixar ela aqui. Que eu não tenho outra, outro pra pôr. Ó. E vou aqui preencher aqui. Ó, os mocotes dela eu vou pôr de volta. E vou preencher aqui com... Caco de telha. Caco de telha. E essa madeirinha eu vou deixar nela aqui, pra ela não... Caco de telha. Vou colocar mais, é... Pedra brita. Que eu coloquei aqui, né? Ó. Vou colocar mais esse cor, pra ela ficar bem firme aqui. Por exemplo, vocês sabem que a orquídea, ela tem que ficar bem firme. E essas... 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 Orquídeas de raízes finas, elas não gostam. Elas não gostam de ficar... É... Com... As raízes molhadas, né? Que assim, a hora que bater a água... Que o agulho de mangueira... A hora que bater a água, elas... Ela tá pedindo pra... Essas pedras ali, pra mim poder... Lavar ela, pra reciclar, né? Vocês reciclam? Eu também reciclo. Com a pedrinha de rio aqui, ó. Vai... Com a pedrinha de rio... Com a pedrinha de rio. Aí, agora, eu vou tutelar ela aqui, alguma delas aqui, pra ver se ela fica bem firminha aqui. apanhar mais umas pedrinhas de rio vou lá buscar mais um pouquinho de pedrinha dá uma pausa aí vou lá buscar mais um pouquinho de pedrinha verifica se vocês já curtiram fui lá buscar mais pedrinha de rio lá na turha daí vocês já verificaram se der o like? acho que eu vou fazer até uns buracos aqui nesse coisa aqui para ela entrar a ventilação eu comprei um saco de pedrinha de rio e agora de vez em quando vou colocar aqui também fica bonito o vaso vamos ver se ela vai gostar aí, aí, ó acho que não é puxado para tirar não gente, pensa que coisinha mais linda que é está pesado, mas ela fica na bancada, então não tem importância ela fica na bancada, né? ela fica na bancada os mocotes vou pôr aqui a hora que eu molhar e eu vou fazer uns furos aqui com a faca mesmo para ela dar uma uma ventilada, né? para secar mais rápido ó, com a faca mesmo essa facinha que eu amolei ela quando eu faço eu faço é enxerto nas minhas rosas eu é corto ai, gente, eu quero agradecer vocês pelos inscritos ai, estou tão feliz que o canal está crescendo gratidão, gratidão a todos ai, eu quero mandar ai, meu cabelo está ventando meu cabelo está tudo bagunçado ô, vovó capricha nesse cabelo, vovó ai, ai a minha filha fala para a minha neta assim a vovó é a brogueira vovó é o YouTube é gratidão a todos ai, eu quero que eu estava falando eu quero mandar um beijo para uma escrita eu acho que é Eliane aqui de Londrina eu acho que é outro dia ela falou que era de Londrina beijo, gratidão a todos são vocês que comentam que compartilham que assistam meus vídeos que me dão ânimo para me fazer esses vídeos e cada dia mais eu vou gostando de de fazer e compartilhar com vocês olha ai gente esse é o meu reprante e minha dica de cultivo para hoje olha que lindo não ficou bonito já pensou se ela gostou do reprante e ela dá mais flores porque foi a primeira floração dela ela deu só um cachinho aí quem sabe você já pensou essa cuia que chega aqueles cachinhos vai ficar lindo 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 então gente esse é o meu reprante de hoje gratidão a todos vocês muito muito obrigado por vocês estarem comigo bora lá o resto um finalzinho de tarde maravilhoso para vocês ou um de manhã ou um finalzinho de noite tá bom tchau tchau até o próximo se Deus quiser tchau